Abertura 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 Amém. 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 Aqui ficou a prestação da Associação Humanitária de Santiago e eu peço a um dos elementos, enquanto os outros se despedem de nós, que venha a receber esta lembrança. Venha esta senhora, aqui para a frente, é para a frente sempre. Boa noite. Tem aqui esta lembrança que é para vocês e é para a vossa associação. Obrigada. Eu queria aqui agradecer ao Sr. Presidente da Câmara pela organização deste evento. Desejar a todos um bom ano e muitas felicidades e bom trabalho para todos. Obrigada. Muito obrigada e um bom ano também para vocês. Obrigada, boa noite e bom ano.